Após o final de O Gato de Botas 2, ficou escancarado na nossa cara que teríamos um quinto filme de Shrek. Eu sei que muita gente tá com medo desse filme, devido ao fiasco que foi Shrek para sempre, que teve uma recepção fraquíssima. A galera teme que um quinto filme possa estragar ainda mais uma franquia tão consagrada como essa. A verdade é que Shrek 5 está sendo tratado como um projeto ambicioso e promete surpreender os fãs. Mas e aí, quando Shrek 5 será lançado? Nesse vídeo eu atualizo vocês sobre tudo o que sabemos até agora. Vamos lá! Fala galera, beleza? A história de Shrek começa a ser contada a partir de sua vida sozinho e isolado no pântano. Tudo o que ele desejava era viver tranquilo e isolado da forma que estava. Porém, ele conheceu uma figura que colaria nele que nem chiclete, que hoje é seu amigão inseparável, o burro. Pois é, se a gente parar pra pensar, ainda há muitas pontas soltas em aberto na história, como por exemplo, o burro. Não sabemos muito sobre a verdadeira história dele. Na verdade, nós não sabemos absolutamente nada, galera. Inclusive, o ator Ed Murphy falou em uma entrevista que adoraria viver o personagem novamente, e aproveitou pra fazer um apelo por um filme solo dele, já que seria muito interessante saber a história de sua origem. Assim como o Gato de Botas, que entrou depois na história, e atualmente já tem dois filmes contando sua história. Muita injustiça com o burro. Outra personagem que merece um filme solo é a Fiona, já que a história completa dela não ficou muito bem esclarecida. Agora, há rumores de que Shrek 5 deve contar pra gente a história da origem de Shrek. Beleza que no quarto filme nos foi apresentado um grupo de ogros. Embora ele tenha encontrado alguns membros de sua raça, sua história acabou não sendo revelada. Algo que provavelmente teria salvado a história de Shrek 4. Agora, é muito possível que essa deve ser a ideia do enredo do quinto filme. Provavelmente, o quinto filme nos contará tudo o que aconteceu com o Shrek antes de chegar no seu pântano. Outra probabilidade alta de acontecer nesse filme é a aparição dos pais de Shrek. Algo que facilitaria ainda mais os esclarecimentos do passado do ogro. Mas, e aí? Quando Shrek 5 será lançado? Bem galera, Shrek, sem dúvidas, é uma das franquias mais queridas pelos fãs. Onde conquistou gerações com uma comédia ácida e personagens carismáticos. Há pouco tempo atrás, parecia que a situação finalmente estava engrenando para o lançamento de Shrek 5. Mas depois de seu anúncio oficial, nenhuma outra novidade foi revelada. Tudo indicava que o filme seria lançado agora em 2025. Porém, recentemente, uma péssima notícia foi jogada na nossa cara. Até o momento que grava esse vídeo, não há informações oficiais sobre a data de estreia de Shrek. Mas segundo as informações vazadas, é muito possível que será apenas em 2026. Isso porque a recepção fraca de Shrek para sempre ainda apresenta efeitos colaterais. O que resultou na pausa da franquia nos cinemas. Exemplo claro disso foi O Gato de Botas 2, que demorou 10 anos até ser lançado. Felizmente, a sequência foi um sucesso de críticas e públicos. Dando o gancho necessário para que Shrek 5 finalmente aconteça. Agora, eu quero saber a sua opinião. Quais são as suas expectativas para o quinto filme de Shrek? Acredita que ele será tão bom quanto os dois primeiros? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá o like, né? Não vai esquecer, olha lá. Tamo junto e até a próxima. Fui!